Greening, uma doença destrutiva que afeta pomares de cítricos no mundo inteiro e agora ameaça São Paulo, o maior produtor de laranjas do planeta. Transmitida pelo psilídeo, um inseto minúsculo, o greening causa um estrago gigante. O governo do estado pesquisa, investe e trabalha ao lado dos produtores na luta para controlar essa praga. Vamos juntos, todos contra o greening. Monitore, inspecione, erratique. São Paulo, são todos contra o greening. Governo do estado. São Paulo, são todos.